Música Se acorde pra dar glória, se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus, ele recebe vitória Se levante pra marchar Eita Jesus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso Bom dia povo de Deus, Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe seus planos e projetos Hoje é dia 5, 5 de setembro Minha pretinha, bom dia Pai do Senhor Bom dia, bom dia meu pastor, bom dia meu amor Pai do Senhor Bom dia família, pão da vida, nossas ovelhinhas De perto e à distância, uma quinta-feira abençoada É sim Protegida, guardada Sobre esse Deus maravilhoso Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Um bom dia, bem especial Muito bem amados Essa semana nós estamos falando sobre qualidades que agradam a Deus Práticas de vida Que Deus fica feliz quando nós as colocamos em prática Qualidades, hoje nós vamos falar sobre amabilidade Que também é um fruto do Espírito Santo Olha, amabilidade é tratar as pessoas com respeito Com amor A pessoa amável é amada pelo seu caráter Que reflete a bondade de Deus Amabilidade é um dos frutos do Espírito Santo Isso significa que é um dos sinais que Jesus mora em nosso coração Qualquer pessoa que ama Deus vai querer ser amável com o seu próximo Com a sua família Com seus irmãos em Cristo, com todos Veja o que está escrito na carta de Paulo Aos irmãos de Filipe em Filipenses 4, 5 Seja amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Está vendo? Aleluia Quando você tem amabilidade e tem amor Perto está o Senhor Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 Ao servo do Senhor não convém brigar Mas sim ser amável para com todos Apto para ensinar Paciente Você está vendo, amor, que todas as qualidades de bondade Passam pela paciência? Ser paciente Galatas capítulo 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é o amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade E essa busca Não é fácil Mas nós temos que buscar todo dia Verdade Lutando contra o nosso próprio eu Contra a velha criatura Buscando colocar em prática Os frutos do Espírito Veja o que está escrito na carta de Tito No capítulo 3, versículo 2 Não calunie ninguém Sejam pacíficos Amáveis E mostrem sempre Verdadeira mansidão para com todos os homens Aleluia Agora nós vamos ver Que a palavra de Deus Trabalha o nosso caráter Nossa personalidade Tiago capítulo 3, versículo 17 Mas a sabedoria Que vem do alto É antes de tudo Pura Depois Pacífica Amável Compreensiva Cheia de misericórdia De bons frutos Imparcial E sincera Você está vendo como a palavra de Deus Nos ensina como ela é clara Objetiva Olha o provérbios 15, 4 O falar amável é árvore de vida Mas o falar enganoso esmaga o Espírito Meu Deus Verdade Colossenses 3, 12 Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade Mansidão e paciência Essa compaixão, irmãos É quando você A gente costuma dizer Eu tive tanta dó Se compadece de alguém Exatamente Lucas capítulo 6, versículo 35 Amém Porém os seus inimigos Faça-lhe o bem E empreste a eles Sem esperar receber nada de volta Então a recompensa que terão será grande E vocês serão filho do altíssimo Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus Deus é bondoso para com todos Como é bom Romanos capítulo 12, versículo 14 Abençoe aqueles que os perseguem E abençoe-nos Não os amaldiçoe Deus está dizendo assim Se te perseguir Se te amaldiçoar Mesmo assim abençoe Efésios 4, 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus os perdoou em Cristo Você vê que Deus está dizendo assim Assim como eu te perdoei Perdoe também ao seu irmão É forte, né? 1 Coríntios 13, versículos de 4 assim O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta Glória a Jesus Você vê que a palavra de Deus Nos ensina A fazer a coisa da maneira correta Aleluia Quando você age de acordo com o que ensina a palavra de Deus Você vai sofrer menos Porque nós não somos felizes por fazer o mal É verdade Todas as pessoas que gostam de praticar o mal Elas são as pessoas mais infelizes do mundo O ser humano Pela sua parte de Deus que existe nele Ele só vai se sentir bem se fizer o bem Veja Provérbios 11 e 17 Quem faz o bem aos outros a si mesmo faz O homem cruel causa o seu próprio mal Agora Galatas 6,10 Portanto, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente aos da família da fé Especialmente aos crentes Que congregam com você na igreja 1 Pedro 3,9 Não retribua mal com mal Nem surte com ressurto Ao contrário Bendigam Pois para isso vocês foram chamados Para receberem bênçãos Por herança Glória a Deus 1 Pedro 4,8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros Porque o amor perdoa muitíssimo pecados O amor perdoa muitíssimos pecados Que palavra abençoada Agora veja só Timóteo 1 Timóteo 6,18 Ordenes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras Generosos e pronto a repetir Aleluia Vocês já prestaram atenção Que quando a gente faz o bem A gente se sente bem Se sente bem, é verdade Quando você consegue dar alguma coisa para alguém Por isso que Jesus disse Melhor coisa é dar do que receber É verdade Quando ele diz melhor coisa Ele está dizendo Se sente melhor o que abençoa Do que o que necessita É verdade? É verdade E também nessa palavra está implícita A ideia de Jesus dizendo assim Se você abençoa Eu vou te abençoar Se você tem sua mão aberta Para abençoar as pessoas Você também será abençoado Glória a Deus Queridos Nós vamos orar agora A nossa oração é para pedir direção a Deus Porque todos nós falhamos Todos nós Em algum momento da vida Deixamos de fazer a vontade de Deus Então a nossa oração é para dizer Papaizinho querido Deus amado Sim Abençoa nossas vidas Deus Nos dá a direção do teu Santo Espírito Nos ensina a caminhar Na tua santa e maravilhosa presença Deus Como nós precisamos Do teu amor Do teu carinho Como nós precisamos Do teu exemplo de vida De amor Pai Senhor Quando a gente for praticar qualquer erro Nos alerta Que o teu Santo Espírito Fale ao nosso coração Faz assim Para que a gente possa pensar Antes de tomar atitudes erradas Aleluia Para que a gente possa pensar Para viver O melhor que o Senhor tem para nós É Pai Nós pedimos isso Em nome de Jesus Cristo Nos ajuda Meu Deus Queremos pedir Que o Senhor abençoe Pai Toda a família Pão da vida Abençoe Esta obra É o que nós pedimos Meu Pai querido Meu Deus amado E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém Glória Papazinho Deus abençoe a todos Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nosso coraçãozinho amor Cheio 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 de gratidão a Deus Lembrando que hoje É quinta-feira Hoje tem o culto De ensino da palavra Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus Pastor Chico Pastor Anjo Com o culto lá E logo depois Nós vamos para o Pocinho de Jacó No canal Igreja Pão da vida Mossoró Na campanha É tempo de vencer E o nosso pedido É que você se inscreva Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para o canal Vamos deixar uma matéria De uma ação social Feita Na nossa igreja Do bairro Jardins Aqui em Mossoró Fiquem na paz Deus abençoe a todos Um beijo E um abraço Olha Cheio do Espírito Santo Deus abençoe a todos Muito obrigado Fiquem na paz Em nome de Jesus Canta, canta, canta Amar, amar Deus abençoe a todos A CIDADE NO BRASIL Mais uma ação social foi realizada pela Igreja Pão da Vida. No último sábado, os irmãos da congregação do bairro Jardins tiveram uma tarde especial, regada de muito amor, cuidado, oração e a palavra de Deus. Nessa tarde nós estamos aqui muito alegres e felizes, porque a Igreja Pão da Vida, a Igreja Caridosa, a Igreja do Amor, a Igreja que abraça os mais necessitados e todos, de forma em geral, nessa tarde está aqui unida em força, em amor, em união, trazendo o projeto aqui para a congregação do Pão da Vida Jardins, trazendo aqui distribuição de alimento, corte de cabelos, distribuição de roupas. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, a pastora Angela Berto, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado com amor e ação. Deus, Ele é o Deus de grandes coisas, que faz coisas, irmão, que nós não temos como agradecer. Está recebendo esse projeto, ajudando a quem precisa, é coisa, irmão, que só Deus, Ele pode dizer e explicar a nossa gratidão. Queremos, nessa tarde, agradecer a todos, Pão da Vida, tanto daqui, à distância. Nós somos uma família, não apenas uma igreja, para se pertencer. Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Nós estamos muito alegres, né, nessa tarde. Nós estamos aqui, atendendo a comunidade do Wilson Rosado, Terra Prometida, né, a Igreja dos Jardins, essa igreja que tem se unido, né, juntamente com o projeto Amor em Ação. E, nessa tarde, temos aqui, né, esse pessoal, o povo abençoado, famílias que vão ser abençoadas nessa tarde, né, com cor de cabelo, com unha, sobrancelha, cesta básica, né, leite. E nós somos muito gratos ao Senhor Jesus, para a nossa pastora Angela, né, juntamente conosco, ter nos apoiado nesse projeto hoje aqui à tarde. Então, nós agradecemos ao Senhor, né, e ao nosso pastor presidente, à nossa pastora Jossonete, ao nosso pastor Chico, que tenha abençoado as nossas vidas. E nós somos muito gratos ao Senhor, por todos os seus feitos. Que Deus abençoe mais e mais os menores, em nome de Jesus. Amém. Neste dia especial, as portas se abriram não só para receber os irmãos, mas para estender a mão amiga a quem mais precisa. Foram cestas básicas recheadas de alimentos essenciais. Leite puro da Fazenda do Pai, roupas e calçados. Tudo isso distribuído com muito carinho. Além das necessidades básicas, a ação social na Igreja Pão da Vida foi além, proporcionando momentos de cuidado e autoestima. Serviços de beleza foram oferecidos, gerando sorrisos e elevando a autoconfiança dos irmãos. Voluntários dedicados e apaixonados compartilharam seu tempo e habilidades, tornando possível esse dia inesquecível. Pai do Senhor, meus irmãos, o meu nome é Jéssica Carol. Estou aqui participando dessa ação linda, grandiosa, que o Senhor nos preparou. Estou servindo na área da saúde, né? Que o Senhor venha abençoar cada um, venha transformar cada vida. Nós somos muito gratos por fazer parte dessa família e pela colaboração de cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe e multiplique cada dia mais. Amém. É um prazer estar aqui, compartilhando também com os irmãos, né? Essa programação que vocês estão promovendo. Eu acho muito um gesto muito bonito, um ato de amor e humildade, né? Com o próximo. Estou mais uma vez aqui muito feliz por poder colaborar mais uma vez na obra do Senhor. E que obra linda, né? São os feitos do Senhor nas nossas vidas. Pai do Senhor, irmãos. Meu nome é Gleiciano. Sou também voluntária do Amor em Ação. Estou muito feliz, mais uma vez, de participar aqui desta ação na Igreja de Jardins. É com muita satisfação que nós estamos aqui, servindo aos nossos irmãos. E a cada ação a gente sente o mover de Deus que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas. E é isso. Você que nunca participou, quando tiver oportunidade, esteja conosco nessa ação. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz, né? Estar aqui na ação social da Pão da Vida, fazendo a obra do Senhor. E estamos preparados, né? Queremos receber a população para a gente dar algo melhor, né? Aí, dar um visual melhor e é isso. A Igreja Pão da Vida e todos os envolvidos nesta nobre ação social provam que juntos podemos fazer a diferença. Que a nossa história inspire mais gestos de solidariedade e compaixão, fazendo da nossa igreja um lugar cada vez mais acolhedor para todos. Unidos somos mais fortes. Unidos somos amor em ação. A Igreja Pão da Vida e ação social da Vida e o Espírito Santo. Seja um colaborador dessa obra. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer.